É meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Carvalho do Garcia Hoje rapaziada eu decidi fazer um vídeo, um review na verdade aí Pra mostrar todas as funções, tudo que vem, tudo que tem no NH380 2006 que eu comprei agora Como eu prometi pra vocês, eu ia fazer um vídeo bem detalhado Mostrando todas as funções da parte interna, o que ele tem na parte externa O FH tá aqui na frente também Mas o vídeo de hoje vai ser basicamente aqui do NH Então já vai deixando seu like nesse vídeo, que ele é muito importante também E mano, mais um sonho realizado, vocês já sabem Eu queria muito comprar um NH, é o assunto dos últimos vídeos aí E também o nosso último assunto do canal foi o nosso Volvo FH Pra quem tá chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Bruno Garcia Comprei recentemente esse NH, comprei esse FH Graças a Deus, temos o 112 Weipode Temos o 143 Weipode, que já vai voltar também Pra ter os vídeos E é isso aí rapaziada Tamo falando do NH 2006 Né, que é o nosso sonho de moleque Que eu, mano, eu sonhei muito ter um NH Globetrotter Que é o Gabina Alta, né Pode ver que ele vem escrito ali, fechou? Então rapaziada, esse caminhão aí Eu comprei do meu amigo uma linha, tá É um caminhão muito bem conservado Pelo ano que ele é Tem pouquíssimos detalhes que eu já vou fazer, tá ligado? Uma linha ali, tentaram roubar ele, velho Levou essa pedrada aqui sem querer O caminhão nunca foi pintado Ele é pintura original Então ele tem essa queimadinha Mas isso daqui faz parte, tá ligado? E mais temos muita coisa bacana pra mostrar Mais da parte interna, né Porque, mano, ele é um caminhão que tem um espaço interno muito grande, tá ligado? E, meu, sinceramente estou realizado E sem mais enrolação Vamos ali pra parte interna também Aqui ele tá com as lanternas do Robocop Certo? Os paralamas fechadinhos Que eu quero colocar do mais novo também Os tanques redondos eu vou trocar Vou colocar tanque quadrado tipo aquele do meu FH, tá ligado? Ele fica bem mais novo, bem mais bonito, tá ligado? Tipo aqui, ó E eu quero colocar também o catalisador Tá, rapaziada? Eu sei, ah, vai ficar diferente e tal O catalisador do NH, ele é escondido embaixo do estribo Do FH não, tá ligado? Tipo aqui, ó Então eu quero montar tipo esse aqui, ó Tá ligado? Montar um catalisador com tanque Vai ficar nesse mesmo padrão aqui, ó Do nosso FHzão Nossa, esse caminhão aqui também é lindo, hein? Documentação dele eu já vou buscar nessa viagem que eu vou agora Na verdade eu vou fazer um panelaço assim Vou trazer a documentação do branco Trazer o recibo do NH Trazer o 112 E o NH vai ficar lá no sul por uns dias Mas depois eu volto lá pra buscar Beleza? É, observações O NH, ele pode ser fabricado em 2006 Porque a legislação do Brasil mudou Não se fabrica mais caminhões bicudos Devido ao comprimento excessivo Quando engata na carreta Então infelizmente no Brasil Não teremos mais caminhões bicudos, tá? O que eu acho mais legal do NH É o espaço interno que ele tem Mano, vocês não tem noção Se eu não me engano ele tem 1,93m De espaço interno Tipo, do chão até a ponta do teto Cabe eu de pé certinho Eu tenho 1,92m Cabe eu certinho aqui de pé O diferencial que ele tem Que é assim, basicamente mais gritante O chão dele, ele é todo nivelado, tá vendo? O FH, ele tem um ressalto aqui no meio Então, tipo, ela não é lisa, né? Aqui dá até pra uma pessoa dormir, velho Se você levanta aqui, ó Dá pra dormir uma pessoa certinha, mano Bota os pés pra lá Cabeça pra cá, ó O cara dorme aqui no chão Tranquilaço, mano Eu vou refazer essa parte interna futuramente Quero trocar a cor do caminhão também Certo? Agora vamos ali pra parte de lá Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que o painel desse caminhão Tá todo zerado Tipo, mano, é nos mínimos detalhes O caminhão é impecável Por ser um caminhão 2006, meus amigos Vocês não estão ligados, mano É muito raro achar um caminhão Zerado de painel igual tá esse aqui Pra quem não viu Ele é um NH 380 cavalos, né? Ele foi mexido Ele foi feito uma reprogramação, se eu não me engano E, mano, o caminhão tá muito forte pra andar Tá muito forte mesmo Ó, só pra vocês terem noção Eu vou ficar de pé dentro dele Vai tá meio escuro aí, ó Ó, cabião em pé certinho, filho Ó, eu tenho 1,92, ó Da minha altura certinha O FH eu fico um pouquinho só assim Esse aqui, ó Eu só bato a cabeça no interclima Porque ele Porque ele É mais pra baixo aqui, né? Mas, mano, ó Cabe eu em pé certinho Aqui ele já veio com o maleiro Certo? Ele já veio com esse maleiro Inclusive aqui dentro Tá guardado o cabo do capô Que o Malinha me deu Que ele tá com o cabo do capô arrebentado Mas o Malinha me mandou um cabo novinho Obrigado, Malinha Malinha é o QRA do antigo dono Um grande amigo meu aí Que a gente se conheceu aí Cara, gente fina demais aí Humildade 100% E esse caminhão aqui Eu já namorava ele faz uns 3, 4 anos Eu já via as fotos e tal Eu tenho tudo salvo no meu Instagram Sempre que eu vi as fotos desse caminhão Eu deixava guardado Então ele tem um espaço muito grande Os maleiros são gigantes Olha isso Tipo, cabe muita coisa aqui dentro Mas eu vou arrancar esses maleiros Porque eu quero fazer a cama beliche Tá? Então eu vou fazer a cama beliche aqui Vou refazer a cama Vou fazer uma cama novinha Vou trocar os dois bancos Vou colocar os bancos do Robocop Que é do mais novo Igual eu fiz no nosso FH, né? E vou trocar a espuma da cama Fazer uma lovinha Fazer o chão de couro, né? Aqui, rapaziada Vamos para as funcionalidades aqui Para eu mostrar para vocês Mano, o espaço dele dentro Você é louco É animal, velho É animal, é animal Para mim, eu acho que hoje Assim, é um dos maiores caminhões do Brasil aí Com espaço interno, né? Pode ser que o Robocop, né? O novo, o Volvo Seja grande também Mas o NH, velho Quem sabe do que eu estou falando aí Né? Vocês já sabem, né? Aqui, rapaziada Ele já rebaixou o volante O banco é rebaixado na soca também, ó Ó Aí Como é que fica? Bem baixinho E tipo Quando você olha daqui, ó Você nem consegue ver o capô Você tem que vir bem aqui para cima Aqui, ó Para você poder ver No modo que você senta aqui, ó Papum Você não consegue nem ver o capô, velho De tão baixo que é o banco É topo Aqui temos Algumas das funcionalidades dele É bem dizer que é a mesma do FH Tá? Muda pouquíssimas coisas Aqui temos a luz, né? Meia luz Farol Luz de neblina E afins, né? Os milhas Se liga tudo aqui Aqui você ajusta O brilho do painel Pisca alerta Aqui embaixo Colocamos uma luz Para acender as marias O que é as marias? Aquelas luzinhas amarelas Que a gente coloca por dentro Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Nessa câmera aqui, ó Tá vendo que aqui, ó Atrás da placa Tem uma luzinha amarela Então, aquele ali é o malhamento Então a gente coloca sempre Nesse botãozinho aqui Fechou? Aqui tem o brake dele Que quando ele fica sem ar Ele aciona sozinho Aqui é o maneco, né? Do estacionário É bem dizer que Para quem não sabe Isso aqui é o freio de mão Certo? O carro tem o freio de mão aqui, né? Então, o caminhão O freio de mão dele é aqui, ó Fechou? Deixa eu ligar Só vou ligar a chave aqui Para vocês verem E mostrar o resto Aqui é um botão da luz do milha Ele colocou aqui embaixo Para ficar mais legalzinho Então aqui não é do freio motor, tá? Aqui é para você fazer a... Esgotar a água dos filtros Quando você vai ligar ele Aqui é o botão da suspensão ar Que foi retirada Mas depois eu vou colocar de novo Aqui está o botão do freio motor, ó E ele aciona essa luzinha Para você saber Ó, ele tem dois estágios, né? O meu FH lá O freio motor dele é aqui Tem uma alavanca a mais aqui Esse aqui não Esse aqui é feito aqui, tá? Botão do bloqueio Luz da gabina E aqui tem um... Acho que um desses botões aqui Está sobrando, tá? É... Um é a luz da gabina O outro está sobrando Aqui não tem nada Aqui embaixo ele tinha um DVD Que foi retirado, né? O antigo dono tirou Freio da carreta Ar-condicionado Ar-condicionado, ar-quente e afins Né? Mano, olha O painel não tem uma marquinha de nada Tá? Aqui ele tem um porta-copo Carregador do celular Aqui não sei se está funcionando aqui Eu não sei como é que abre isso aqui Acho que ele está empurrando Tá Não está funcionando aqui Aqui embaixo para colocar o PX depois É... Documento do caminhão está ali Olha, mano O painel dele é zero, velho Essa parte de cima aqui Eu quero ver se eu troco Quero ver se eu coloco do mais novo Né? Tipo aquele do FH1000 lá Aqui é tudo Tipo é uma janelinha que você puxa para cima Que abre assim, tá ligado? Essa daqui é a mais antiga É a original, né? Mas eu quero ver se eu coloco aquela Que você puxa para cima e ela abre Vou tirar esses adesivos aqui Porque tipo eu não curto os adesivos, tá ligado? Respeito quem gosta Mas ao meu ver eu não curto Eu gosto de deixar o negócio bem lisão mesmo, tá? Aqui É... Se eu não me engano aqui A pressão do óleo Né? Temperatura do motor A luz da bateria Porque a chave está ligada E o motor não está funcionando, né? Aqui é o RPM Rotação do motor Velocidade Aqui é normal Ele marca alguns erros Aqui é o computador de bordo Você consegue ter acesso A todos os medidores, né? Como é que está fazendo a média Do caminhão Combustível Tempo Percurso Tipo Ele é um caminhão bem completo Você consegue ter acesso A várias coisas Mensagem do veículo Erro Reajuste Era parâmetro Aqui você consegue Controlar e saber Tudo que está acontecendo no caminhão É muito bacana mesmo O bom do Volvo O legal do Volvo É esse aí, ó Eu deixo sempre nesse aqui, ó Dados do combustível Ele só o cavalinho Está fazendo a média De 5 km por litro Né? Aqui é o odômetro dele Vai chegar a 2.200.000 km rodado Já andou mais Que notícia ruim Relógio Aqui temos o ponteiro Do combustível, né? Essa luz vermelha É a do estacionário Aqui que está acionado Luz do botão Da reduzida Né? Ó Não sei se ele vai fazer Porque ele está sem ar Ah, tirou, ó Reduzida Ele acende Tirou a reduzida Ele apaga Né? Aqui são as Os ponteiros do Compressor de ar, né? Do bujão Para saber como é que está O ar do caminhão É... Esse caminhão Ele é um NH380 E ele veio com o câmbio 6 marcha, né? Então, tipo... Ele é a primeira Para frente Segunda Terceira Né? Aqui ele tem a reduzida E a simples E aqui na frente Ele tem outro botão, ó Que ele transfere a caixa Eu não sei se vocês escutam, ó Mas quando você bate o botão Ele faz um barulhinho, ó Ele faz um destaque Está ligado? Primeiro atrator aqui, ó C, né? E a R de rapidão Não, mentira, rapaziada R de marcha ré normal, né? Então aqui ele funciona assim Botão para baixo Primeira, segunda, terceira Botão para cima Volta na primeira Vira quarta, quinta e sexta, tá? Depois eu quero fazer um vídeo Cruzando marcha aí Para vocês aprenderem E, mano, bem dizer O NH é esse daí Retrovisor dele Tudo original Aqui você consegue Fazer o acionamento Para abrir a porta Botão do vidro Alto-falante Tudo original Painel Tudo original Quebra-sol original Aqui, ó Funciona tudo certinho Rapaziada, mano O caminhão é alinhado Quem conhece de caminhão Sabe que para você achar Um caminhão 2006 No estádio de conservação Igual está esse daqui É muito difícil, rapaziada É muito difícil mesmo Não é porque eu comprei Não, mas é um caminhão Diferente, tá ligado? Ali ele tem uma luz de acesso Para você acender a gabina As cortinas Tanto do meio Quanto só Para você puxar ao redor, né? Olha aí, ó Que bacana E, mano, o caminhão É show de bola demais, mano Então, meus amigos Esse é meu novo NH O nosso mais novo conjunto Da TR Garcia Depois eu vou colar O adesivinho do Garcia Ali no canto do para-brisa Para deixar ele batizado Certo? As rodas eu vou tirar Logo mais Porque eu comprei o caminhão Sem as rodas, tá? Então eu vou tirar os alumínios Vou montar as rodas de ferro Mas eu estou falando Com o pessoal da Roadline Para a gente montar As rodas de alumínio Tudo novinha Para ficar 100% Esse caminhão Quando ele saiu da concessionária Quando ele foi comprado Zero quilômetro Ele não era trucado, tá? Ele era toquinho Então em 2013 Foi feito O truque dele, né? Foi adicionado Daí essa parte de trás Esse eixo Foi feito na guerra Na época Ó Então, mano É um truque aí Bem feito, né? Com a marca de renome Do mercado aí E pode ter certeza Que é uma qualidade top Tudo que eu tenho É de qualidade Vocês sabem, rapaz Eu sou um cara bem enjoado Vou mudar uma alteração Nesses escapamentos Que ele não está 100% direto Eu quero deixar ele com Um ronquinho a mais, tá ligado? Para ele ficar bem show Ó Antena pra frente Mano O caminhão É diferenciado, rapaziada Não é porque é meu não É isso aí mesmo Já manda um salve aí, ó Um abraço, pezão Valeu, hein? Aí, ó Tá aí os dois, rapaziada Que show, ó Mais um inscrito passando É legal que todo mundo Quando passa por mim Fala, mano Eu assisto seus vídeos Seus vídeos me motivam Muito legal Aquele que você fez Com seu pai Mano, eu acho muito legal Receber esse tipo de mensagem O pessoal vem pra tirar uma foto Tipo, o cara fala Não, eu vou assistir Meu, isso é muito legal Então, rapaziada Eu vou tirar as rodas E é isso aí, velho Vou tirar depois Dessas marcações também Essas coisinhas aqui, ó Vou arrancar tudo Que ele tinha o rastreador antes Ou eu vou colocar de novo O rastreador, não sei Ele tinha as abas laterais Antigamente Aquelas do defletor Mas foi retirado E é isso aí, ó O caminhão Basicamente ele já é um caminhão top Tá ligado? Mas Eu vou fazer uma reforma Nesse geral E vocês vão acompanhar comigo Vai ter cor nova Vai ter tapeçaria nova E vai ficar Show de bola Fechou? Vamos falar com o pessoal Da estrada também Pra ver se a gente consegue Comprar uma carreta Pro NH Né? Vamos montar uma carreta No mesmo esquema dessa aqui Mas claro De outra cor, né? Pra ficar um conjunto Bem bacana Então vai ser os dois caminhões Na LS E eu quero agradecer Muito a Deus Pelas oportunidades Que ele vem me dando Pela saúde que ele me dá Por ter todos vocês Por tudo que tá acontecendo Na minha vida Eu agradeço muito a Deus Que a gente batalha No nosso dia a dia Só gratidão, tá ligado? Só gratidão, mano Aonde já se viu Que eu fosse ter dois caminhões Dois não quatro agora, né? Olha aí Mais um inscrito ali Dois não quatro agora, né? Mais dois caminhões Do Naip Que é esses dois aqui, velho Que sempre foi o sonho Da minha vida E isso é louco BR Garcia Tá que tá bombando Só gratidão Fechou, rapaziada? Então esse foi o nosso review Do NH Pra você Saber mais ou menos Como é que é Eu não sou um expert no assunto Tô aprendendo muita coisa Ninguém nasce sabendo Ninguém nasceu sabendo nada Mas é isso aí, valeu? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo Aguardem novidades Vai ter mais viagens ainda Com esse caminhão Caminhão lindo demais E é isso aí, valeu? Tamo junto Até o próximo vídeo Eu tô indo nessa Um beijo Um abraço Falou E fui Fui Fui